Meus amigos, após 5 anos produzindo conteúdo aqui no YouTube e com mais de 1.600 vídeos gravados de conteúdo de cultivo de orquídeas, esse é um vídeo diferente de tudo aquilo que você já viu por aqui. É um vídeo de apelo a você que está me assistindo e que tem dificuldade de cultivar orquídeas. As mesmas dificuldades que você tem hoje com as suas plantas, eu já tive com as minhas. E eu procurei meios de obter conhecimento para que eu pudesse vir até aqui, gravar conteúdo para te informar sobre plantio, como fazer sua orquídea florescer, como fazer sua orquídea enraizar. E tudo isso para mim tem muito valor. Só que a cada dia que se passa, o YouTube me mostra métricas que me deixam profundamente tristes. Vou te falar algumas delas. Mais de 65% das pessoas que estão assistindo o vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas não são inscritos no canal. Talvez você não entenda o quão para mim isso é difícil. E o porquê de eu precisar vir aqui gravar um vídeo para você, para pedir que você se inscreva no canal. Tem outro fator muito importante para mim, que é de que mais de 85% do meu público, olha só, a cada 10 pessoas que me assistem, 8 delas têm mais de 65 anos de idade. Eu aqui no meu canal, Marcos Júnior Orquídeas, tento cada vez mais ser didático para que todos que me assistem entendam o que eu estou querendo dizer. Então eu venho, eu gravo um vídeo, se tem dúvida eu gravo outro vídeo, se continuar persistindo em mais dúvidas eu gravo mais vídeos, e por isso nós temos um acúmulo de muitos vídeos postados, e muitos outros que com certeza são conteúdo que podem ser agregados para o seu conhecimento de orquídeas. Então eu quero nesse momento do vídeo te pedir o seguinte, o canal Marcos Júnior Orquídeas tende a cada vez mais acabar, porque tem todo um custo para que esses vídeos sejam produzidos, para que as orquídeas sempre estejam lindas para serem apresentadas, manter um orquidário tem todo um custo também, só que o canal Marcos Júnior Orquídeas só vai acabar se você quiser, porque eu quero que esse canal aqui dure para sempre, até que eu fique velhinho com 150 anos apresentando o cultivo de orquídeas para você. Então a partir de agora eu vou te ensinar a se inscrever aqui no canal e a pedir para que você realmente faça isso agora. Atenção você que está me assistindo, que faz parte dessa métrica, pega o seu celular, se você estiver me assistindo agora, ou no computador, no seu notebook, onde for, se na sua tela tem um botão escrito inscrever-se, quer dizer que você ainda não é inscrito aqui, pode ser que seja a sua primeira vez aqui no canal, ou pode ser que você já tenha visto uns 30 vídeos aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas e simplesmente assistiu, aproveitou o conteúdo que eu quero que você aproveite, coloque em prática sempre, mas não fez aquilo que é simples, um clique e você se inscreve. Gente, isso é de graça, você não paga para fazer, então é uma ajuda muito grande que você vai me dar. Então, se você às vezes não sabe muito mexer em celular, computador, notebook, eu peço que você chame seu neto, seu sobrinho, seu filho, um vizinho, quem for, pega o seu celular, pega o seu notebook, seu computador e fala, Fulano, se inscreve no canal desse rapaz aqui para mim, por favor, que eu quero ajudar ele. E aí a pessoa vai criar uma conta no YouTube, só com um e-mail, uma senha para você ficar logado nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. E aí você vai poder se inscrever no meu canal, em outros canais que você gosta de assistir, você vai poder dar o seu like, no card aqui vai aparecer para você informação de onde clicar para assistir outros vídeos com essa função. Então, assim, vai chover informação para você na sua tela o tempo todo. Eu só preciso que você faça isso. Se você não consegue, isso porque eu sei, porque eu tenho parentes que têm dificuldade com a internet, com o YouTube, com o Instagram, me siga no Instagram também, eu posto conteúdo em todos os lugares. Só que eu preciso que essa métrica caia para que o YouTube entregue mais vídeos para você. E depois que você clicou em inscrever-se, ative o sininho da notificação também, porque na hora que eu postar o vídeo, chega para você. Só que isso para mim é tão importante, porque olha como que é fundamental essa minha vida aqui de cultivo de orquídeas ajudando você. Todas as orquídeas que você está vendo ao meu redor aqui floridas, foi eu que plantei, eu que cultivei, já vi diversas florações e sempre estou mostrando aqui. Então eu sei cultivar as minhas orquídeas para que elas floresçam, não uma vez só, mas sempre estejam floridas. Eu quero ensinar isso para você. Muitas pessoas compram orquídeas nos mercados, na floricultura, em sites de vendas. As orquídeas chegam adultas, florescem uma vez e acabou. O que eu vou fazer depois disso? Eu não sei cultivar, eu não sei como manter florida. Eu estou aqui para te ajudar. Então eu estou sempre produzindo conteúdo para você. Eu quero que você tenha o carinho, a dedicação para fazer o canal Marco Júnior Orquídeas continuar fluindo. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. É o maior canal de cultivo de orquídeas do mundo. Olha que privilégio que vocês me concedem. Nós somos um canal grande, nós somos o maior canal. E mesmo o maior canal de cultivo de orquídeas tem uma taxa de não adesão tão alta. Mais da metade do público que me assiste constantemente aqui não se inscreveu. Eu fico para chorar, eu fico triste com isso. Eu estou rindo agora, mas é um riso de desespero. Eu preciso que você faça isso agora, não deixa para depois. Se você está assistindo esse vídeo na sua casa, no seu trabalho, caminhando até o seu lazer e tem alguém perto, pede uma ajuda, por favor. Me ajude a me inscrever nesse canal aqui. Eu quero me inscrever. É um clique. Você vai pegar o seu dedo e vai só inscrever-se. E acabou, não tem dificuldade. Você não vai gastar um real para fazer isso. Novamente, estou te enfatizando. É de graça. E aí você vai continuar assistindo os vídeos, você vai continuar recebendo todas as notificações de conteúdo novo, de plantio, de floração, como replantar, como dividir, como fazer um corte, como fazer enraizar, brotar, florescer. Tudo isso eu estou aqui disposto a te ajudar. Me ajude também. Posso contar com você? Se você me assistiu e você não era inscrito ainda porque você não sabia como fazer isso, deixa um comentário para mim aqui. Marcos, acabei de me inscrever. Obrigado. Poxa, muito legal você fazer esse vídeo. Eu aguardo esse conteúdo seu. Tá bom? Então, o que eu peço para esse vídeo é se inscreva no canal, assistir um vídeo. Teve informação que você gostou? Deixa o like. Aperta no joinha, porque isso é muito bom. Sabe o que o joinha significa? Significa para o YouTube, a plataforma, que o vídeo que eu produzi está sendo relevante. Quanto mais like, mais ele mostra esse meu vídeo para muitas outras pessoas que gostam de orquídeas. E aí o canal continua crescendo, vocês continuam me ajudando e eu estou sempre aqui disposto a ajudar vocês também. Aqui a gente se despede com a esperança no meu coração de que você vai me ajudar. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau